Bom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Eu sou o pastor Edísio, pastor aqui da Primeira Igreja Batista no Prado. Mais uma vez estou aqui no templo para compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus. Por favor, assista até o final, um vídeo curto, e aí deixe o seu like e também compartilhe, porque pode chegar aos ouvidos de alguma pessoa que necessita de ouvir uma porção da Palavra de Deus. São muitas das pessoas que estão passando momentos de tristezas, e o que falta, às vezes, é uma Palavra de conforto, uma Palavra de Deus, e também para que ela possa se sentir novamente motivada a seguir adiante. A Palavra de Deus que eu tenho para você hoje se encontra no livro do profeta Jeremias, Lamentações 3, a partir do verso 19. Ele diz, O amor do Senhor não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. É uma Palavra de conforto, é uma Palavra de esperança, é uma Palavra que nutre os nossos corações de alegria, de esperança, de que não vale a pena afirmar a nossa mente, encher as nossas mentes de coisas más. Ele diz assim, Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Ou seja, às vezes de manhã, ou logo pela manhã, a primeira coisa que fazemos é nos abastecer de notícias ruins. E isso acaba o norteando todo o nosso dia. Às vezes ficamos amargurados, ficamos abatidos, ficamos entristecidos, quando não são as coisas do passado que temamos em manter nas nossas vidas. Olha o que o salmista diz ainda no verso de... Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Às vezes a angústia, o desespero e a solidão, elas são tão terríveis que perdemos a esperança de continuar seguido em frente. Mas o profeta, ele está no verso 21, ele diz assim, Apesar de tudo, ele diz, mas a esperança volta quando penso no seguinte, o amor do Senhor Deus não se acaba. Então ele entende que o amor de Deus não se acaba e ele vai mais além. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Olha só, eu costumo escrever os meus pequenos textos no aplicativo aqui no celular, página que abre, só que ontem eu percebi que ele tem algumas páginas que tem as suas bordas enfeitadas com alguns temas, flores e os mais diversos temas nas suas bordas, deixando um espaço central para que você possa escrever ali os seus textos. E eu fiquei pensando, eu sempre uso aquela toda folha em branco, e às vezes é assim que nós fazemos na nossa vida. Ele diz, o profeta Jeremias, que o amor do Senhor Deus não se acaba, a sua bondade não tem fim e que esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Então ele está falando de um amor que não se acaba, de um amor contínuo, de um amor eterno, de um amor capaz de renovar a nossa esperança quando ficamos abatidos. Nós entendemos que esse amor renova as nossas forças, esse amor dá-nos um novo ânimo para continuarmos seguindo em frente. Ele ainda diz que esse amor e essa bondade não tem fim, são contínuos. Todo instante, em qualquer momento da minha vida, eu posso contar com esse amor, você pode contar com esse amor e ele vai mais além. É um amor que se renova todas as manhãs. Aí eu fiquei pensando naquele aplicativo com as bordas coloridas, com as bordas enfeitadas e fiquei pensando nesse amor que se renova toda manhã. E uma forma que eu encontrei para explicar é que hoje pela manhã eu recebi uma nova página para escrever mais um pouco da minha história. Só que às vezes a amargura e a tristeza não me permite ver os enfeites, os adornos, as bordas coloridas feitas pelo Senhor. Porque em volta de mim tem pássaros, tem animais, tem pessoas, um mundo colorido à minha volta. Só que às vezes eu me encho de amargura, me encho de tristeza e de solidão e foco o meu olhar e a minha mente apenas nas más notícias quando em minha volta há muita coisa que foi renovada durante toda a noite para que eu pudesse ter uma nova porção de amor durante o dia e pudesse, mais uma vez, continuar escrevendo a continuidade da minha história de uma forma mais alegre, de uma forma mais animada, porque eu posso contar com o amor de Deus que se renova todas as manhãs. Então olha a sua volta. Pode ser que esteja difícil, sim, eu creio que possa estar, sim, e Deus sabe disso. Mas olha a sua volta. Se você pensar, como o salmista diz aqui, mas a esperança volta quando eu penso no seguinte, que o amor do Senhor não se acaba, que essa bondade de Deus não tem fim e que esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Sabe o que é isso? Olha que coisa extraordinária poder contar com a porção do amor do Senhor que é contínua, que não tem fim, que é eterna, que foi renovada justamente para que você hoje pudesse ter um dia diferente, para que você pudesse hoje ter uma página em branco, mas adornada, para que você pudesse continuar escrevendo a sua história. Pense nisso. Alegre o seu coração. Por mais difícil que possa ter descido esses dias para você, pense nesse amor de Deus que foi por você, que é por você, que está com você, que pode ser derramado sobre você no dia de hoje. Olha o ar que você respira, olha as pessoas à sua volta, os seus filhos, os animais, as flores. Essa semana eu vi outra frase interessante que até mesmo nos lixões nascem flores. Imagine você que é uma obra-prima das mãos, o profeta, confie no Senhor, enche-se do amor de Deus, confie no cuidado de Deus para que continue seguindo em frente. Ele ainda diz assim, Deus é tudo o que tem, por isso confio nele. Nós podemos confiar no Senhor. Ele jamais mentiria a nós, Ele jamais mentiria aos seus filhos. A palavra de Deus diz que Ele é um Deus que nunca mente, é um Deus que está sempre disposto a nos socorrer, a nos ajudar. Vou fazer uma oração com você, desta manhã. Amado Deus, Pai que está nos céus, graças te dou pelas misericórdias do Senhor que são derramadas sobre as nossas vidas todas as manhãs. é possível, Senhor, que as noites sejam escuras, sejam de tristezas, mas logo pela manhã podemos contar com o brilho do sol e com o brilho do Teu amor que é derramado sobre nós todas as manhãs. Por isso, Senhor, eu quero te pedir por esses que estão ao alcance desta palavra nesta manhã, ó Deus, ajude-os para que eles possam ver as margens coloridas desta página de dia que o Senhor nos deu para que pudéssemos nela continuar escrevendo a nossa história. Pai, que a esperança daqueles que estão ouvindo esta mensagem sejam renovadas. Oh Deus, que as tristezas saírem dos Seus corações e que os Seus corações, Pai, possam ser renovados por esta porção diária do Teu amor que é derramada todos os dias. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Ó Deus, derrama a Tua cura, derrama a Tua misericórdia, derrama o Teu amor sobre todo aquele que neste momento, Pai, está clamando e está precisando deste consolo celestial. Muito obrigado, Deus, por tudo. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu não sei se desse lado ou desse lado. Eu vou deixar aqui o endereço da Primeira Igreja Batista do Parado e o nosso telefone com WhatsApp, que aí você pode, para que você possa entrar em contato conosco e deixar aí o seu pedido de oração, deixar aí a sua opinião. Deus abençoe. mais uma vez, muito obrigado pela minha oração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.